Sabe, já faz tempo que eu te vi aqui E logo percebi que a tua boca não queria sorrir Você devia tentar mudar esse seu jeito de ser Descobri que a vida é bem melhor quando eu estou aqui Querendo te ver, então vem Bote comigo esse litoral E depois veja Pra tudo isso existe um final Feliz 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 Um final Feliz Sabe Isadora Porto, manezinha catarinense, cheia de talento a nossa atração musical. Agora, finalmente, quem está em casa acompanhando o programa vai saber mais da Isadora Porto. Isadora, você é super nova, 17 anos, né? Isso, boa tarde, Marjorie, boa tarde, pessoal de casa. 17 anos, 16 anos. Tão nova. E quem está te ouvindo e dizendo, meu Deus, que talento, você começou a cantar faz 10 anos, é isso? Eu comecei a cantar, na verdade, eu entrei na música quando eu tinha 5 anos, aí eu comecei tocando flauta transversal. Nossa, muito tarde, 5 anos. Eu comecei tocando flauta transversal, aí depois eu fui para o piano e depois, mais tarde, assim, de 8 para 9 anos, eu comecei as aulas de canto. Mas eu sempre cantei, sempre gostei de música, desde pequenininha. Bom, então você toca vários instrumentos também. E aí, aquela pergunta que a gente fala, pô, ela canta, ela toca, você compõe também? Componho, componho, bastante. Na verdade, compor, assim, é a minha paixão que está ali junto com cantar. Porque eu adoro música, eu amo tocar, amo cantar, mas compor, assim, é uma paixão muito grande. Sempre, assim, estou em casa, assim, não tem nada para fazer, ou às vezes tem muita coisa para fazer. Vem uma ideia, eu já pego meu caderninho, caneta e já começo a compor. Você, quando criança, incomodava muito a mãe com esse negócio de concurso de canto, ganhou vários, é isso? É, meu primeiro concurso, assim, de canto foi aos 9 anos. E eu ganhei primeiro lugar na minha escola de música e foi daí, eu acho que ganhando esse concurso de canto foi algo que me incentivou e me levou a continuar, assim, na música. Porque foi bem importante, foi um marco bem importante na minha vida. Projetos para 2017, tem CD à vista? Eu estou curiosa. Tem, tem CD à vista. Estou agora com um projeto de um CD só com músicas autorais. Isso é 10 músicas e está previsto aí para lançar daqui a uns dois meses, por aí. E logo em seguida do lançamento do CD, vão começar os shows, shows de lançamento da nova turnê e toda aquela coisa. Tem muita coisa boa. Isadora, eu estou curiosa, quais são os projetos para esse ano? Tem CD à vista? Tem CD à vista, inclusive, esse CD agora, porque eu já tenho o primeiro, inclusive, eu trouxe aqui. Ah, que bonito! E esse CD agora é só de músicas autorais e a gente está vindo com músicas bem bacanas, assim, mais pop, mais para um público adolescente, crianças. E vai ser bem bacana. E logo em seguida do lançamento do CD também, vai começar com a turnê, com o primeiro show, assim, de lançamento. E queria apresentar aqui também o André, que veio me acompanhando. Ele é meu professor de música e também faz parte da minha banda. E é isso aí. Temos bastante novidades para 2017. Que maravilha! Eu vou pedir mais música daqui a pouco, ouvir mais essa voz maravilhosa. Obrigada pela presença também, André. Daqui a pouquinho, pode ser? Com certeza! Daqui a pouquinho, então, tem mais música. Mas antes, você em casa, que quer presentear os amigos e a família nessa Páscoa, que tal fazer você mesmo um presente, um artesanato? Olha só, duas ideias bem legais para você fazer em casa. E também é muito legal a gente mesmo aprender a fazer em casa para decorar, para presentear aqueles objetos que lembram a Páscoa, né, Zenaide? O que você vai ensinar para a gente de a gente poder estar decorando a casa? Hoje a gente vai aprender um ninho, um mini ninhozinho, para relembrar a infância, né, que é bem gostoso, para você botar depois bombom, chocolate, pode tanto dar à criança ou ao presente a um adulto, como você pode decorar a sua casa. E um mini engradado decorado. Estou curiosa. Então, como é que a gente faz esse ninho? Bom, um ninho, a gente pegou uma mini guirlanda, a gente trabalhou, pôs um fundo de madeira, vamos colocar os coelhos, vamos trabalhar os laços e, com o acabamento, algumas flores. E aí a gente usa tudo com cola? Tudo com cola quente. Vamos trabalhar ele todo decorado mesmo. O que menos vai aparecer aqui realmente é o cipó, né, que a gente vai deixar ele todo trabalhado. Para finalizar depois os ovos de plástico, vamos finalizar com uma palha. Nós vamos trabalhar com laços de organza, foram laços com meio metro, cada de fita, e a gente vai trabalhar com três fitas diferentes para dar volume na peça. Bom, agora a gente já aprendeu a fazer o ninho e o engradado com essas fitas azuis bem lindas. Está bem lindo, né? A gente vai fazer um engradado mais rústico, trabalhar com mini coelhinho, as fitas de cetim também, que para dois laços a gente vai usar um metro, a gente vai usar mais um metro e meio de uma fita um pouco mais fina, rami, que dá esse toque rústico para continuar no nosso engradado, e cenourinhas de feltro, que você pode comprar prontinha ou você mesmo fabricar. Vamos apresentar, então, gente? Vamos lá? Nós vamos colocar, colar o coelho no engradado, aí nós vamos trabalhar as fitas, decorando nele e nas duas, nos dois laterais, depois a fita mais fina, passando nele todo, e como acabamento, os lacinhos de rami e as cenourinhas de feltro. Viu, gente? Fácil e prático, né, Zenayte? Quero agradecer, está muito lindo, boas ideias para presentear, para deixar em casa, deixar a casa com esse clima gostoso da Páscoa. Gostou? Adorei, tudo lindo. Eu sou mais fã de azul porque eu tenho menino, então eu gostei mais do azulzinho, mas os dois são lindos, muito fofos, acho que os dois em casa arrasam. Para dar de presente também é uma excelente ideia. É, são opções diferentes, bem diferentes, né? Mas para tornar a sua Páscoa bem doce, bem gostosa. Obrigada pela presença no SBT e você. A gente sempre trazendo ideias legais aqui, para você em casa sempre poder deixar tudo mais gostoso e mais lindo numa data tão especial quanto a Páscoa. E falando em Páscoa, nada melhor do que estar com a família, naquele almoço gostoso de Páscoa, decorar aquela mesa super bonita. Tenho aqui o Juventino Rodrigues, que vai dar várias dicas de como preparar a mesa, decorar tudo para esse domingo tão especial. Isso mesmo, domingo que vem é domingo de Páscoa e nada melhor do que reunir a família toda e fazer um almoço bem legal e bem bonito em casa. Tem coisas muito lindas aqui, eu queria que você falasse um pouco de algumas ideias que a gente pode estar aplicando, por exemplo, para esse almoço, para decorar a mesa do almoço. Isso, então. Essa ideia aqui é uma mesa de bife americano e a gente, todo mundo tem em casa aquela louça que fica guardada, aquela louça mais especial para quando tem um almoço, quando vem alguém especial em casa. Então, domingo que vem, domingo de Páscoa, é o dia de tirar essas louças mais bonitas que a gente tem, aquele talher bonito, aqueles guardanapos de tecido que ficam guardadinhos, puxa eles e monta uma mesa bonita para receber todo mundo. Que é essa a intenção. Muita gente tem as coisas em casa, é só saber utilizar. Não precisa comprar nada, não precisa ir atrás de nada, é só usar o que se tem. Aqui tem um detalhe num talher, por exemplo, que é super fácil, né? E dá um toque diferente. Que material é esse aqui? Isso aqui é palha. Palha? Sempre tem palha? Isso, exatamente. É um fiozinho de palha. Então, assim, começando aqui da ideia dos pratos. Eu trouxe uma louça bonita, né? Eu passei. É o detalhe, como eu falei, é o cuidado. A gente empilhou os pratos, a gente passou uma fita de cetim, fez um laço bonito, que mostra para o convidado o cuidado que você teve para receber eles. Os talheres aqui não foram simplesmente colocados sobre a mesa, a gente fez uma amarração com a palhinha. E um coelhinho de feltro. Isso, os guardanapos aqui de tecido, a gente fez um porta guardanapo aqui com a ensinorinha de feltro, que tem tudo a ver com a Páscoa. E aí, aqui, continuando, tem os copos também bonitos. Como eu falei, traz aqueles copos bonitos que você tem lá na cristaleira e coloca eles na mesa também para o pessoal se servir. E aqui tem a ideia da suqueira, que é algo que está sendo bem utilizado agora. Em casa, nas festas, inclusive, uma outra ideia também que eu posso dar para quem está em casa são as águas saborizadas, as águas aromatizadas. Coloca água e coloca morango, coloca abacaxi, coloca limão. Então, fica super gostoso, fica bem refrescante, é um cardápio bem diferente. E fica bonito também. Fica. Dá licença, a gente vai passar aqui pela nossa atração musical, para a gente chegar nessa mesa aqui, que está uma delícia, está muito bonita e muito gostosa. O que a gente tem aqui? A gente tem chocolate? Isso, então, essa aqui é uma sugestão de uma mesa de sobremesa, né, para quem está recebendo em casa. Então, isso aqui é um aparador. Então, qualquer imóvel que estiver em casa pode utilizar de apoio para essa mesa de doces. Eu coloquei aqui de sugestão um bolinho caseiro, que é um bolo simples. Como eu falei, não precisa ser nada luxuoso. Como é uma recepção em casa para a família, pode ser um bolinho simples. Tanto numa peça bonita, bem disposta na mesa, é o que importa. E aqui de acompanhamento, eu coloquei alguns biscoitinhos, alguns pão de mel. Aqui tem umas louças bonitas também, que são pratinhos de sobremesa, para os convidados se servirem. E tem uns coelhinhos bonitinhos aqui também, para decorar a nossa mesa. E esses vidrinhos aqui, uma sugestão de lembrancinha. Um vidrinho aqui com um coelhinho em cima. E que dentro tem umas balinhas de coco, que servem como lembrancinha para o convidado. Tudo prático, né? Não tem mistério nenhum. É só você arrumar, ajeitar, pegar alguma coisa que tem em casa, né? E a própria sobremesa, que faz parte da decoração, né? Não tem muito. Exatamente. A gente complementou a mesa também com o musgo, aqui que eu forrei a mesa, para dar um clima mais aconchegante, mais temático de Páscoa. E aqui a gente tem um arranjinho de flor natural e com alguns ovinhos anexados aqui. Também ficou, deixou a mesa temática dentro do clima de Páscoa. E sempre é muito bonito ter flores naturais em casa, sempre nobrece muito o ambiente. Você adora gostar da Páscoa? Nossa, muito. Adoro. Você sempre gostou desse clima de decorar a casa, de coelhinhos e tudo mais? A minha mãe sempre decorou bastante a nossa casa, sempre comprava uns coelhinhos e pratinhos bonitinhos. E a gente sempre recebe também o pessoal em casa, vai na casa da nossa avó, que é... Meu Deus, a mesa está sempre impecável quando a gente vai lá, mas eu adoro. Casa de avó, mesa de avó, comida de avó. Outra coisa, né? Que coisa boa. Bom, vamos olhar, tem mais decoração aqui. Vamos sentar aqui? Isso, aqui. Aqui é uma sugestão, em qualquer cantinho que você tiver em casa também, aqui a gente colocou na mesinha de centro. A gente começou com arranjo floral, com flores naturais, como eu falei, que enobrece bastante o ambiente. Uma cestinha de palha com os ovinhos de chocolate, que também, né? Sempre depois do almoço bate aquela vontade de comer um chocolate, né? E como é Páscoa, nada melhor. Então, uns ovinhos de Páscoa ali. E tem mais um elemento decorativo ali, que é um coelhinho de porcelana, né? Que pode ser qualquer outro elemento decorativo de Páscoa que a pessoa tem em casa. É tudo bem tranquilo de botar, né? A gente não tem mistério nenhum. Compre um pouco de cetim, pegue um pouquinho de palha, pegue umas flores, às vezes, do jardim. E está montado a decoração. Exatamente. É só saber e dispor as coisas de uma forma bonita. Não precisa encher de coisas. Podem ser poucas coisas, mas coisas bonitas. E que mostrem para o convidado o carinho e a dedicação que você teve em receber ele para o almoço de Páscoa. Juventino, obrigada pela participação e pelas dicas valiosas para deixar a casa mais gostosa e aconchegante na Páscoa. Eu que agradeço o convite e espero que vocês saibam utilizar algumas dicas dessas que eu passei para receber bem em casa nessa Páscoa. Com certeza. Bom, gente, o programa de hoje acabou. Mas sábado que vem tem mais. Sábado que vem a gente vai falar de alimentação saudável, de moda com bate-papo sobre o estilo da princesa Diana. Tem caravana internacional da moda lá no deserto do Atacama. Vai ter muita coisa boa. E você em casa pode participar do programa. É só escrever para a gente, sbteevocê, arroba scc.com.br. Gente, até semana que vem. Um super beijo. Fiquem com a voz linda da Isadora Porto. Tchau, tchau. Vem, vem. Dei meu tiro certo em você. Deixe que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar, então vem, vem. Não sou de fazer muita pressão. Mas eu vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Demoraria pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar. Dar a volta por cima. Não vou parar até te ver pirando. Vem na bondade que vontade, encostei em mim. Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim. Bem, bem, eu me tiro certo em você Deixa que eu faça com você Tem que ser assim pra me acompanhar